Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Curtindo esse domingão de uma maneira diferente, o vídeo só vai sair amanhã. Vocês podem perceber que deu pra curtir muito bem a live do Tchê e do Ferrugem. Carioca como carioca, gosta muito de um pavadinho, só que agora chegou a hora de falar de Atlético. Nos últimos dias surgiram as negociações na imprensa do Atlético Mineiro, querendo o Léo Cittadini. E disposto a botar Juan Cazares na negociação e o Atlético de olho na negociação de Evandro com o Santos. Uma negociação que tem suas dificuldades, o Santos sem dinheiro pra pagar o que prometeu ao Evandro. Enfim, situações que podem resultar em reforços pro Atlético Paranaense. E a gente pergunta se, ah, são dois jogadores com perfil de um meia central, de um 10. O Evandro que saiu evoluindo ao longo da carreira, começou como um 8, foi adiantando. No Santos joga como um 10, não tem tanta moral com o técnico português lá na Vila Belmiro. Já o Cazares joga muita bola, um dos caras que mais me encantou no futebol brasileiro. A questão é simplesmente disciplina. E a gente vai falar sobre esses dois nomes agora. A função do camisa 10 no futebol moderno foi alterada ao longo do tempo. Se você pegar desde a década de 80, o camisa 10 é visto de maneira completamente diferente. Na década de 80 você tinha Zico, você tinha Sócrates, você tinha, enfim, vários jogadores que faziam essa função muito bem no futebol nacional e principalmente na seleção brasileira. Já na década de 90 você já começou um início nessa transição. Na década de 2000 foi consolidado. E na década de 2010, né, essa posição passou a quase não existir. Você teve uma mudança muito grande com o time de Pepe Guardiola, o Barcelona de Pepe Guardiola, que tinha uma base no meio campo e dois jogadores por dentro criando, marcando, pressionando, que eram chave e liesta. Aí a gente fala de um time procurando um camisa 10, procurando um organizador de meio de campo. Muita gente pensa, mas esse time vai retroceder a esse ponto? Não vai retroceder porque hoje, mesmo os jogadores que fazem essa função, fazem de uma maneira diferente. A gente lembra muito de Paulo Henrique Ganso como último 10 do futebol brasileiro. Talvez realmente tenha sido, mas um jogador que tenha esse perfil, mais de organizar o time, mais de ficar com a bola, mais de pensar o jogo é muito importante em qualquer elenco. E se você pensar, ah, o Atlético hoje tem esse jogador? O Atlético hoje tem esse jogador. Esse jogador é eficiente o suficiente? A gente precisa de tempo para ver, porque eu estou falando de Fernando Canezinho, um jogador que chegou do futebol belga, teve boas atuações como teve atuações discretas, e enfim, não conseguiu passar um panorama do que a gente pode esperar dele. É um jogador que chegou nesse começo de temporada, a temporada foi interrompida logo no seu início, então existe uma dúvida. A gente pode ter o Marquinhos Gabriel ali também, a gente pode ter o Micão ali, como a gente já teve, e a gente vai ver isso ao longo do vídeo. E no time de aspirantes, o jogador que faz essa função, que faz de uma maneira que eu gosto, um jogador muito inteligente, é o Denner. O Denner é um jogador que consegue fazer uma companhia para o Christian, um diálogo para o Christian e para o Leobo, o homens saíram meio-campo de maneira muito inteligente, teve seus melhores momentos, atuando um pouquinho mais recuado que aquele quarto homem tradicional, fazendo uma companhia, um 4x1, um 4x1 clássico ali, um Christian ali por dentro, aí o ponto, enfim, variava ali junto com o Jajá, junto com o Pedrinho no ataque do time de Esperantes, então é um jogador que pode ser usado nessa função. O Atlético recusou a negociação com o Cazares, recusou o Cazares em troca do Cittadini e falou que quer dinheiro. O Cazares é um dos jogadores mais talentosos que eu vi no futebol nacional, é surreal a facilidade que ele tem de lidar com a bola, isso é inegável, a questão é o extracampo. O Atlético tem um exemplo recente onde aconteceu o investimento e quando você coloca um Cittadini na negociação, é um investimento que foi o G2, isso, o G2 foi um investimento que não deu certo. O Atlético que procura oportunidades de mercado, essa oportunidade, enfim, realmente falhou, foi para o Vitória, não conseguiu dar o retorno que se esperava no Atlético depois de uma grande campanha na Libertadores, sendo até mais protagonista que o Jorge Arrascaeta, que chegou no Cruzeiro, hoje está no Flamengo e conseguiu dar certo no futebol brasileiro. Calma aí, gente. A gente escuta o riso da Lívia. Mas, enfim, você tem esse fator extracampo atrapalhando a chegada dos Casares no futebol paranaense, no Atlético. É um jogador que eu apostaria, vejo muito futebol, vejo muito potencial, vejo jogador que realmente desequilibra. Mas a partir do momento que você tem um Casares como seu armador, você precisa armá-lo no esquema que proteja ele, que consiga dar a proteção de marcação suficiente para que ele jogue. O Casares não é um cara que vai ser uma peça importante no seu jogo coletivo, mas vai botar um atacante seu na cara do gol, vai fazer uma jogada sensacional, vai ganhar jogo na bola parada. Então, é um jogador que eu levo em consideração. Eu queria ver com a camisa do Atlético, sim, mas entendo a recusa. Acho que o Cittadini é um jogador em alta, o Cittadini é um jogador novo ainda, o Cittadini é um jogador com muitas qualidades. Então, eu entendo esse pé atrás do Atlético, não querer botar um jogador que tem um retorno duvidoso, que é o Casares, a gente não sabe o que pode acontecer com o Casares chegando em Curitiba, do que o Cittadini, que ainda mais combinando com o jogo do São Paulo, como o Cittadini combina, vai dar um retorno claro para o Atlético. Então, existe essa disparidade, incertezas de retorno. Por isso, eu acho que o Atlético optou para... Ah, você quer o Cittadini? Então, você vai ter que rebolar. Não vai ser fácil assim. Agora, falando do Evandro, o Atlético não tem nenhuma negociação envolvendo outro jogador. Eu, Evandro, o Atlético espera o Santos e Evandro se resolverem. Evandro, que já passou pelo Atlético, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas teve uma carreira de sucesso. Aonde passou, deixou uma boa impressão. Seja no futebol português pelo Porto, seja na Inglaterra com o Roussit, seja no próprio Santos. Eu fui pesquisar. Cara, o que a torcida do Santos está achando do Evandro nessa última passagem? E só elogios e pedidos de titularidade hoje. Hoje, no time do Jesualdo, hoje, a torcida do Santos pede o Evandro. Eu indico a vocês, vocês que realmente quiserem pesquisar em relação ao Evandro, entrem no canal Eu Vim de Santos, um canal muito legal que fala sobre o Peixe. E o Noronha lá, esqueci o primeiro nome dele, fala muito bem sobre Evandro, um jogador que dá uma dinâmica, um jogador que dá uma organização muito legal. E era uma peça muito utilizada, tanto técnico que é o Cidadini, que é um dos principais técnicos do futebol brasileiro, que é Jorge Sampaoli. Então, acho que o Evandro tem muito para colaborar com o time do Atlético e, diferente do Cazares, não compromete tanto o seu fora de jogo, o seu fora de campo, enfim, como você quiser tratar essa questão da vida no público. Então, acho que a busca por um jogador nessa posição, ainda a partir do pressuposto, que a gente não sabe quanto o Canezinho pode render, é super válida, é super justo. Aí, você fala, ah, o Cazares joga muito e não teve o interesse demonstrado pelo Atlético, enfim, como você quiser responder. Beleza, eu também entendo como o Atlético se comportou, entendo o interesse no Evandro. Aí, você vai perguntar, ah, mas se o jogo cap encaixa no camisa 10, o estilo de jogo do Atlético encaixa no camisa 10, porque no meio campeão da Copa do Brasil com Wellington Bruno, esse Cidadini, não tinha esse jogador. Mas, eu analisei cerca de 65 jogos nas últimas duas temporadas do Atlético, 2020 e 2019, para ver se o Atlético realmente costuma usar esse meia organizador na sua escalação inicial. E a gente vai ver que usa sim. E eu vou mostrar isso agora com números, que é o intuito desse quadro falar de números, os números falam e vocês vão ouvir, não de Almarquezine agora, mas vocês vão ouvir os números. Analisando escalação por escalação, a gente conseguiu ver em 2020, duas vezes, o Atlético começou como meia central, meia organizador, um 4-2-3-1, um esquema que acabou virando moda no futebol brasileiro nos últimos anos. Está saindo um pouquinho de moda, porque virou muito fácil a marcação, acaba virando uma questão fácil de marcar, mas o Atlético ainda usou duas vezes, você teve o Canezinho sendo titular, duas vezes, no jogo contra o Boca e contra o Rio Branco. Aí, em 2019, quando a conta foi maior assim, o Atlético usou 26 vezes um jogador centralizado ali, armando o jogo, e eu vou falar para vocês. Abrir escalação por escalação, vi melhores momentos para confirmar minha tese, afinal, às vezes, alguns nomes faziam uma função diferente, mas confirmado, 26 vezes, o Atlético usou esse meia central, esse quarto homem, esse meia perto da área, e foi utilizado sete vezes o Thomas Andrade, que teve um começo de ano com muitas chances, não correspondeu, acabou sendo deixado de lado no resto da temporada, o Nicão jogou seis vezes com a utilização do Cirino ali na ponta, o Nicão veio para o meio, o Juan na outra ponta, marcou o começo centralizado, então o Nicão jogou seis vezes nessa posição, Tony Anderson sete vezes, o Tony que às vezes fez um papel de centroavante mesmo, jogou sete vezes como armador, e o Bruno Nazário outras seis vezes, então foi um esquema bastante utilizado para você ter como comparação, jogando com esse camisa 10 usou 26 vezes, sem esse camisa 10 usou 31 vezes, só não peguei o Campeonato Paranaense, peguei o time principal como efeito de comparação. Agora você vai falar, ah, mas esse time teve efetividade, esse time construiu, esse time marcou gols, porque você tem um camisa 10 ali para construir chances, para te dar oportunidade de gol, será que deu certo ou não deu certo? Vou mostrar para vocês também. Em 2020, a conta é muito curta porque teve poucos jogos com o time principal, enfim, poucos, tempo de temporada antes dessa paralisação pelo coronavírus, espero que vocês estejam se protegendo, espero que vocês estejam em casa. Quem não tem essa opção, toma os cuidados possíveis, porque essa situação do coronavírus está ficando cada vez mais perigosa. Então, em 2020, duas vezes com o Canezinho como titular, o Atlético marcou dois gols. Não usou um camisa 10, usou aquele meio campo com três jogadores, três, enfim, volantes, médios, como vocês quiserem chamar, cinco vezes e marcou sete gols. Ou seja, tem uma média um pouco melhor com 100 do que com o camisa 10. Em 2019, é parecido assim. Sem o camisa 10, o Atlético tem uma média de 1,38. Mas com o camisa 10, tem uma média de 1,17. Então, você mesmo utilizando esse jogador, se aproximando do camisa 9, esse quarto homem de meio de campo, você tem uma disparidade mínima em relação quando você tem três jogadores no meio campo povoado. Mas a questão é que precisa ser levada em consideração. Em 2020, algo que eleva muito a média de Atlético foi o jogo contra o Cascavel. Então, o jogo com o Atlético conseguiu deslanchar e fazer muitos gols depois de ter um jogador do adversário expulso. Então, conseguiu um placar elástico apesar das dificuldades que teve no início depois da expulsão do adversário. em 2019, você tinha o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães era um jogador que te dava muitas possibilidades por ser um meio campo quase completo. Um meio campo que organiza, um meio campo que cria, um meio campo que pensa, um meio campo que te dá intensidade, um meio campo que te dá pressão. Hoje, o Atlético não tem esse jogador. Então, só eleva a necessidade de você ter um camisa 10 confiável no seu elenco. Porque eu acho que um treinador quando está satisfeito com o seu elenco é quando ele tem possibilidade, ele tem chances de mudar o estilo de jogo, chances de mudar uma escalação e o Canezinho só não dá essa segurança para o Dorival Júlio. Então, seja Casares, seja Evandro, a procura pelo camisa 10 é completamente justa porque a gente viu ano passado o Atlético mesmo nos principais jogos usando esse 4-1-4-1 com três médios por dentro, esse camisa 10, esse meio avançado é importante para dar opções ao elenco. Então, o que os números falam hoje? Que o Atlético precisa de mais opções no setor de si, porque tanto o Evandro quanto o Casares que vocês viram na capa são opções confiáveis, são opções que somariam, são opções que, enfim, elevariam o nível desse elenco do Atlético que está sendo remontado. Então, nessa pausa, fica de olho levando, pensa bem no Casares porque eu acho que são dois jogadores que, sim, seriam muito importantes para a sequência de temporada da Atlético, a gente não sabe como vai ser temporada ainda, se vão ser campeonatos de tiro curto, se vão ser campeonatos mais longos, se vão ter campeonatos, então, eu peço, enfim, para quem está vendo o vídeo, levar em consideração a importância dessa posição para o jogo. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, depois de mais cervejinhas, agora esperando a live do Rodriguinho, como o bom palco ele ficou, tamo junto, amas. Tchau. Tchau.